Renando, um cavalo Boa tarde, esquenta E aí, querido? Tudo ótimo Diga aí, Renando, como você faz? Eu trabalho com música Eu dou aulas online pela internet Solte o play O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o preço dessa fonte de amor Tão clara Sonho acordado em ter lazer Eu faço Pra abandar meus anseios Como um grande rio a correr Pro mar Vou seguindo a correnteza do prazer Em te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade E faço Ver que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses Envejei Quisera eu parar o mundo agora Eternizar enfim o nosso sentimento O universo O universo aluziar Nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele do seu corpo Amor Vai estar junto de você A todo tempo Só se realizar O meu desejo em te amar Amor Me faço Me faço Me faça o amor É igual entre a gente Posso jurar Pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente Gente, o amor que eu desenversei Quisera eu parar o mundo agora Eterrizar em mim o nosso sentimento O universo anunciar que nada vai nos separar Amor, amor, amor Queria ser a pele do seu corpo Daí estás fruto de você a todo tempo E só assim realizar O meu desejo vem te amar Amor Amor, amor